Olá, pessoal! Aqui é o professor Eduardo, tio de inglês. Tudo bem com vocês? Bem, esse vídeo é para os meus alunos do segundo ano e nós vamos continuar a utilizar a apostila do Rio Educa do segundo bimestre, ok? Nós já vimos até a página 68, hoje nós veremos as páginas 69 e 70. Agora, a gente vai então começar a segunda unidade, que diz assim, Unidade 2, I like games and toys. Unidade 2, Unidade 2, I like games and toys, significa eu gosto de jogos e brinquedos, ok? Aqui embaixo nós temos duas perguntas, né? A primeira é, do you know these games? Vou repetir. Do you know these games? Isso significa, você conhece esses jogos? E aí nós temos então a pergunta seguinte, Can you explain how to play them? Can you explain how to play them? Isso significa, você pode explicar como jogá-los? Como jogar esses jogos? E aí então nós temos aqui, cinco imagens, ok? Desses cinco jogos que nós já comentamos em aulas passadas, ok? Essa primeira imagem aqui, vocês se lembram de como a gente chama isso em inglês? Essa brincadeira? Que em português a gente chama de telefone sem fio, Em inglês, ele é chamado de Chinese whispers, ok? Essa segunda aqui, que é a amarelinha, em inglês vocês se lembram como a gente diz? Hopscotch, hopscotch, ok? Vamos então agora para as próximas duas brincadeiras. Essa daqui, do menino, é o que a gente chama em português, O seu mestre mandou, né? E em inglês o nome dessa brincadeira é Simon Says. Simon Says. Agora aqui, a próxima brincadeira, que é a minha favorita delas, Dessas cinco opções, que é o Memory Game, jogo da memória, ok? Memory Game. E agora nós vamos então para a última brincadeira, Que é nada mais nada menos do que o jogo da velha, né? Que em inglês nós chamamos tic-tac-toe, tic-tac-toe, ok? E aí, gente, o que a gente vai fazer aqui? Vocês podem escrever o nome dessas brincadeiras aí, Mas o exercício diz o seguinte, Listen and number. One, listen and number. Número um, ouça e escreva o número, ok? Numere. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, Eu vou falar o nome dessas cinco brincadeiras, E vocês vão colocar na ordem certa, ok? Então, eu só vou agora falar o nome da primeira, E aí você vai então colocar o número um no lugar correto, ok? Então, a primeira brincadeira é Memory Game. Qual é Memory Game dessas cinco aqui? Aí você vai colocar o número um. Vamos então para o número dois, Que é Chinese Whispers. Chinese Whispers. Qual dessas cinco brincadeiras é o Chinese Whispers? Vamos então para o número três. Número três é o Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe. Agora o número quatro. Hopscotch. Hopscotch. E o número cinco, que é Simon Says. Simon Says. Ok, gente? Então, vocês vão colocar os números correspondentes, E aí, depois vocês vão mandar aquela foto para eu corrigir, ok? Agora vamos para a próxima página, ok? Para a página setenta. E aqui diz o seguinte, Número dois, né? To draw. Draw significa desenhe, ok? E aqui nós temos essa pergunta, What's your favorite game? What's your favorite game? Qual é o seu jogo favorito? Qual é a sua brincadeira favorita? E aí, vocês vão desenhar aqui então, Nesse lado, ok? No espaço aqui ao lado, Qual é a sua brincadeira favorita? Ok? Só desenhar aqui. E, aqui na parte de baixo, Temos a menina perguntando, de novo, né? What's your favorite game? What's your favorite game? Qual é a sua brincadeira favorita? E aí, o menino responde, Hopscotch. O que é hopscotch mesmo, hein? Amarelinha, isso aí. E, para terminarmos, nós temos aqui, Game Time, que é o tempo de brincar, né? O tempo de fazermos um game. Let's play Memory Game. Vamos jogar o jogo da memória. Então, vocês vão fazer o seguinte, Vocês vão pegar a posteira de vocês, E, aqui, diz, Point your phone camera at the QR code. Que é, para você apontar a câmera do seu telefone celular, Aqui, nesse QR code, né? No código QR. Você, apontando a câmera aqui, Ele vai te direcionar para o site, Onde você tem um jogo da memória, Que é bem legal. Eu vou aqui, Maximizar, né? Ficou na tela toda. E, aqui, então, você vai clicar em começar. E, ah, então, um jogo da memória. O jogo da memória é bem simples, né? Vocês conhecem já. Vocês têm que encontrar os pares. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, Gato branco. Gato xadrez. Não formei par. Gato rosa. Gato preto. De novo. Não é um par. Gato marrom. Gato azul. Ih, tá difícil, hein? Ah, gato azul. Gato azul. Formei um par. Então, é isso, gente. E, aí, vocês podem se divertir aí, Jogando o jogo da memória, Que é bem legal. Espero que vocês tenham gostado Da atividade da semana. Na semana que vem, nós voltamos, então, Com mais atividades de inglês, ok? Cuidem-se. E, até lá. Bye, bye.